Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Santander Unlimited, Mastercard Black e Visa Infinity dois cartões supremo do Santander e que você também pode conseguir e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje como vocês sabem, nós temos mais de 7 anos de canal Alta Renda Cartões no YouTube e nas nossas principais plataformas junto ao TikTok, ao Instagram e também ao nosso blog altarendablog.com.br ali você está bem informado de tudo que acontece no dia a dia através das nossas plataformas digitais além do YouTube Alta Renda Retro e Cartões de Crédito Alta Renda a qual vocês estão assistindo 7 anos juntos com vocês caso vocês queiram virar membro do canal Iniciante Pleno Amo Alta Renda, sou Black Card Luxo você clica no botãozinho azul, seja membro e se virar membro Black Card Luxo tem acesso direto comigo através do WhatsApp e você pode tirar dúvidas e participar dos nossos grupos do WhatsApp bem, vamos falar do Santander, o Limited, Mastercard Black e Visa Infinity muitas dúvidas acontecem diariamente referente ao cartão apesar de existir muitas informações que nós temos no nosso canal referente ao assunto ainda assim, novos inscritos e membros têm dúvidas de como eu ter, como conseguir ter esse cartão o Santander, o Limited bem, vamos começar pelas regras do banco para ter esse cartão você precisa ter uma renda mínima de 30 mil reais junto ao banco essa renda, ela pode ser comprovada dependendo do seu gerente, da sua agência de diversas formas, por exemplo nós temos casos no canal de membros com a renda através de movimentação bancária temos rendas através de imposto de renda contra cheque e investimentos então tudo isso vai depender da agência pela qual você tem relacionamento mas a regra é 30 mil de renda comprovada tá certo? comprovante de documentos pessoais na qual você já tem porque você abriu a conta e foi aprovado e ter o cartão, o Limited através da renda e histórico de bom pagador relacionamento com o banco rating 789 geralmente aprova o cartão mas a renda de 30 mil ou mais você teria então o cartão Santander, o Limited, Mastercard Black e Visa Infinity pelas regras então 30 mil de renda rating 789 é vinculado, auto-vinculado ou vinculado com o Santander fica mais fácil para ter esses cartões composição do cartão para benefícios então o que esses cartões tem que todo mundo quer ter eles vamos lá vamos começar pelo Mastercard Black e aí eu vou comparando ele com o Visa Infinity o Mastercard Black você pega ele você contrata esse cartão você tem aí acessos ilimitados a sala VIP do Lounge Key para o titular 7 adicionais e 8 convidados por ano para usufruir das salas VIP do Lounge Key já o Visa Infinity ele tem acesso ilimitado para o titular 7 adicionais de graça e 8 convidados de graça também por ano para usufruir das salas VIP do Dragon Pass então os dois cartões juntos te daria acesso ao Lounge Key e acesso ao Dragon Pass para você usufruir nas salas VIP a pontuação do cartão ela é generosa é 2,6 pontos por dólar gasto nacional e 3 pontos a cada dólar gasto internacional os pontos do cartão dos cartões nunca expiram e ele é transferido para o Esfera que é o programa de fidelidade do Santander na qual você pode transferir para vários parceiros Smiles, Latam, Azul, Tap e também usar os pontos no Shopping Esfera bem, o cartão além disso ele tem aí as possibilidades de você ter desconto em cinemas, teatros e também todos os benefícios que a bandeira Mastercard Black tem e também que o Visa Infinity tem também outra coisa legal é que o cartão te dá acesso ao Mastercard Black à sala VIP da Mastercard Black ilimitado a sala VIP 1 e sala VIP 2 da Mastercard Black no aeroporto de Guarulhos já o Visa Infinity acessos ilimitados às salas através do Dragon Pass incluindo a sala Visa Infinity e a anuidade desse cartão a anuidade é um pouquinho salgada é R$ 1.290 mas para cada cartão é R$ 1.290 em cada cartão no entanto existe a solução para isso que é a dupla oferta a dupla oferta dos cartões você tem os dois cartões Black e Infinity com uma única anuidade ou seja, eu tenho Black tenho Infinity e pago apenas R$ 1.290 no entanto você pode isentar essa anuidade também através de gastos mensais se você tem o Black Infinity e você gasta no Black R$ 20.000 você isenta a anuidade do Black porque o Infinity já está isento por ter contratado a dupla oferta se você tem os dois cartões e não é dupla oferta mas você está usando o Visa Infinity e não está usando o Mastercard Black teoricamente você vai pagar anuidade agora quando você troca as bandeiras você usa o Mastercard Black gasta R$ 20.000 no Black você não paga anuidade nem do Black nem do Infinity então a jogada é usar o Black para não pagar anuidade dos dois cartões apesar dele ser dupla oferta você já tem a isenção do Visa Infinity usando o Black R$ 20.000 por mês você não paga anuidade do Black bem, Leandro e se eu não conseguir gastar esses R$ 20.000 no Black e eu tenho a dupla oferta aí você tem que tentar ligar na Central e negociar a isenção da anuidade com a Central Entendimento para que você não pague a anuidade desse cartão gente, o cartão Sandero Limited quando acontece aquelas campanhas do Bateu, Ganhou dependendo da meta que é te dado a entrega para vocês no Bateu, Ganhou os três meses você pode ter uma pontuação suprema aos cartões do Limited esses dois cartões podem chegar a 6 pontos por dólar gasto então você imagina 6 pontos por dólar gasto nacional e ainda pode numa campanha que bonifica o dobro dos pontos na Azul e na Smiles pode chegar a 100% então dobrar para 12 e além disso na Latam 35%, 40% quando acontece promoções é um cartão que te traz benefícios e você enxerga isso no dia a dia uma porque o Esfera é uma das melhores opções de marketplace e programa de fidelidade de cartão de crédito do país hoje junto com a Livelo então você teria Livelo e Esfera dois bons programas para se usar no dia a dia o legal do Santander Limited é que existe uma regra que você entende qual é para ter a regra é a renda de 30 mil aí como eu falei para vocês alguns é por movimentação imposto de renda e tal outros é somente pela renda e diferente de outros cartões que tem no mercado esses cartões você sabe que 30 mil e o rating relacionamento é possível ter o cartão Santander Limited já os outros bancos por exemplo o Aeterno do Bradesco você necessita ter uma renda de 70 mil reais e com um limite mínimo de 150 para ter o Aeterno do Bradesco o D1 do Itaú Personalité você precisa ter uma renda de 45 mil 35 mil reais de renda e um limite mínimo de 60 mil para aprovar o cartão então cada cada banco ele te traz umas regras o Ducks é 20 mil de renda ou mais mais 50 mil mínimo de cartão então você observa que os cartões supremos dos outros bancos eles exigem também uma situação que coloca o cliente assim será que eu vou conseguir será que eu não vou o Autos do BB por exemplo necessita de 2, 3 milhões de investimentos para conseguir o Autos do BB e já esse cartão ele tem uma regra mais clara 30 mil de renda relacionamento com o banco é possível ter o cartão agora o problema dos 30 mil é aceitar a sua renda como comprovante de renda que é a movimentação o contra-cheque que às vezes dependendo da época do ano o banco está com uma perda muito alta a inadimplência está atacada o banco começa a restringir alguns comprovantes de renda e aí você pode não conseguir dependendo do mês o tempo que você quer por exemplo nesse momento que estamos vivendo um momento difícil com a inadimplência pode ser um pouco mais difícil durante esses meses de setembro outubro novembro deste ano em específico 2023 porque geralmente nos meses de outubro novembro de dezembro é os meses mais fáceis para provar crédito cartões devido ao natal e aí os bancos tem que emprestar 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 para que o cliente pague as contas usando o seu próprio cartão então acaba que esses meses são mais fáceis para ter crédito este ano um pouquinho mais difícil devido a inadimplência mas você teria aí nas suas mãos dois belíssimos cartões que é o Limited Black e o Limited Infinity e que não deixaria você na mão os cartões eles vêm com o nome de cartão sem limite pré-estabelecido mas ele tem um limite estabelecido sim e dependendo o quanto que foi aprovado de crédito esse será seu limite fixo para usar então por mais que ele fale cartão sem limite ele tem um limite escondido e para você saber qual é o limite basta você adicionar um adicional colocar um adicional na sua conta que ele vai trazer o limite global que você tem para implantar no adicional e esse é o seu limite também então é assim que você vai encontrar o limite do Santander o Limited tá certo? pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo do Santander o Limited como conseguir o cartão vamos para os abraços então abraço de hoje vai para Tereza Rodrigues um grande abraço Márcia Cristina um grande abraço Edna Jacinto um grande abraço Neide Costa um grande abraço para você também pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Márcia Cristina Márcia Cristina Márcia Cristina Márcia Cristina Márcia Cristina